Olá pessoal! Hoje eu estou aqui no Live Topia e hoje a gente vai buscar as coisas desta coleção São 29 itens que a gente vai encontrar desta coleção nova que está aqui Então a gente vai começar pelos quadros Esses já nos deram grátis, já nos deram grátis, é tudo grátis gente, é tudo grátis Já nos deram sem que a gente buscara, ok? E esse também, mas a gente vai encontrar todos esses outros itens Esse também já está no nosso inventório Mas vamos buscar todos os outros que faltam, ok? Então esse é o vídeo de hoje, se vocês querem mais vídeos assim Deixe seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho aí Para que vocês recebam a notificação quando eu coloco o vídeo E vocês serem notificados e poder ver todos os meus vídeos de Live Topia, de Club Roblox, de Brookhaven E entre os outros, todos os vídeos que faço, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai buscar A gente vai buscar a primeira foto esta E vamos buscar todas as fotos e todos os itens hoje E eu vou mostrar a localidade para vocês de todos eles Então é isso aí, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o meu vídeo Para ajudar o canal a crescer Vamos lá, gente Ok, pessoal, a gente está na porta do banco do Live Topia E esse é o primeiro item que a gente vai buscar Que está dentro do banco do Live Topia Então para a gente buscar isso, a gente precisa de um item Que é a dinamita Que está aqui no seu inventório Então vamos lá, dentro do banco Então a gente vai subir aqui Oi, eu encontrei você Vem, Thaís, vamos buscar o primeiro item Então a gente vai pegar e explotar aqui a porta Posso fazer isso? Ok Oh, eu não derrubei a porta Oh, meu Deus Está indo também Ok, você pode entrar em A gente pode entrar por aqui, será? Não, não, não Nossa, a porta abriu Ok Esse é o banco Oh, meu Deus Outro TNT Oh, meu Deus Oh, meu Deus Outro Ok Deixa eu pegar a minha Ops Ok, a gente vai entrar aqui E olha aqui, gente Esse é o primeiro item Esse quadro, está vendo? É o primeiro item do seu armário de coleção Olha aqui, a gente acaba de conseguir Ok Então agora a gente vai pelo segundo item Eu vou pegar o bagulho Oh, não Oh, não, não rouba não, Thaís A gente só veio buscar a foto A gente está preso aqui Na verdade, fala para mim não A gente só veio buscar a foto Mamãe, você pode tocar o laser, viu? Aham Está Easy Winz aí Então vamos embora Vamos buscar o segundo item Ok, eu só roubo o banco Ok O segundo item O segundo item Está de frente, gente No Livetopia Sports Center Então vem, gente Vamos entrar Então a gente tem que subir Na oficina Que está na oficina O segundo quadro Aqui em cima Então esse a gente não vai ter que roubar Não Aqui está Uau Peguei o segundo Então o terceiro quadro está na Topia School A gente vai entrar E vamos na principal office Na oficina da principal Está aqui E está aqui na parede, gente Olha aí Já temos o terceiro O terceiro quadro Olha aqui A coleção Já temos o terceiro Falta uma, gente O último Ok Agora a gente vai pela foto Número 4 Que está aqui Você vai ver o banco Utopia Está nesse edifício Do lado do banco Utopia, gente Aqui A gente vai entrar E subir até o último Floor Último andar Uh Isso vai ser difícil E mais? Não, isso vai ser difícil Não vai ser difícil Você tem que andar Vamos já Aí está a fotinha Espera Oh Você tem que ganhar Essa Ela me saiu no mapa Ops Ela me saiu no mapa Gente E olha aqui Eu consegui Eu consegui a foto A gente vai para aquela montanha Lá Deixa eu pegar uma motinha Ok A gente vai subir Nessa montanha Chegando aqui na montanha A gente vai ver aqui Um código Esto Bem aqui em cima Você vai clicar E você vai ficar com o código na cabeça Que significa que você está buscando o código do cristal Então a gente vai para outro lugar Para buscar o outro código Então pega a sua motinha Ou o que você tiver E vai naquela coisa de luz No farol Gente Vocês vão nadar aqui embaixo E aqui gente Vocês vão ver um código Eu passei dele Olha aqui Então vocês vão clicar Esse é o segundo código Está vendo? Dois de três Então a gente tem que encontrar agora o terceiro código Para encontrar o cristal Você vai passar isso aqui E vai ir por esse lado Aqui A Thais Está aí Está vendo ela? Ui Vai aparecendo as coisas Enquanto você está viajando Parece meio estranho Mas aqui Desse lado Ok Tem essa pedrinha Que está aqui No mesmo lugar Onde você chega para o aeroporto Então você vai vir aqui Ok Aqui Você vai nadar Está aqui embaixo O terceiro código Aqui está Você clica nele E eu encontrei o terceiro código E agora a gente vai buscar O cristal Aqui nessa pedra verde grande Que está aqui Gente Olha aqui Você vem por aqui Está aqui De trás dela É onde você vai encontrar o cristal Ok Bem aqui Onde eu parei Aqui embaixo Está o cristal Depois que você encontrar Todos os códigos Os três códigos Você vai descer Aqui Tem um olhinho Gente E aí está o cristal E você pode colecionar O seu cristal Gente Aí está Então acabamos de encontrar Outro item Aqui Do nosso inventório Olha que legal Gente Acabamos de encontrar Agora vamos aí Para o próximo item Que vai ser Esse bonequinho Aqui A gente já tem esse Falta este E está aqui Onde está a igreja Gente Então vamos entrar Aqui na igreja Apertar a florzinha Esta Para que possa abrir Aqui embaixo Entrar aqui Nesse local Que a gente veio Outro dia Para buscar um código Para buscar o código Entrar por aqui E aí você vai nadar Aqui E já veja A orelhinha dele Lá do outro lado Olha aqui gente Já encontramos O próximo Uau Olha que bonitinho É gente É um gatinho Então esse é o próximo Item do nosso armário Aqui está Acabamos de encontrar Então a gente vai buscar O próximo gatinho E os outros itens Estes Que estão também Por aqui pelo mapa Vamos lá O próximo gatinho O próximo item Está aqui No veterinário A gente vai entrar Por essa porta Por aqui Onde que estão as coisas Vamos entrar Por aqui E aqui gente Está o próximo item Ele é um gatinho Estou tentando clicar Mas não deu Ok Acabamos de conseguir O próximo É um gatinho rosa Que bonitinho Verdade Então agora A gente tem Todos os gatinhos Da coleção Gente Os três gatinhos Esse já nos havia dado Sem que a gente Buscassem nada Agora a gente Vai para os próximos Itens Ok Para o próximo item Que é esse daqui Que a gente tem Está na nossa coleção Já Todo mundo Que entrar No laptop Já tem esse item Mas esse item É conseguido Através de recorrer De buscar 20 estrelas Dessas que caem Pelo céu Gente Então para você conseguir Esse item Se você não tem Aqui Você tem que buscar 20 estrelas Quando elas caírem Do céu A gente não vai buscar Porque já temos Esse item Olha aqui Já temos Esse item Mas para conseguir Ele Se você não tem Porque todo mundo Deveria ter Vocês tem Não meninas Não Você tem esse item Não Não A Lizzy Não tem Esse item Então para você Conseguir esse item Você tem que pegar 20 estrelas Que caem Do céu E você consegue O item Vamos para o próximo Item Que é esse coraçãozinho Aqui Você necessita Encontrar todos Os corações Escondidos No mapa Do Live Topia Então o primeiro coração Está no hospital Então a gente vai lá Agora Para buscar ele Então aqui A gente vai encontrar O primeiro coração Ok Aqui está Clica nele Você encontrou O primeiro de seis A gente precisa Cinco mais O segundo Está por aqui A gente vai Na porta De saída Vim aqui Para o elevador Aqui Esse é o door Aqui A gente vai subir As escadas Onde está Oh my gosh Estou perdida Ok Está por aqui A gente vai subir As escadas E aqui Está O próximo Então eu já tenho Eu cliquei Ok Eu consegui O segundo De seis Ok O próximo coração Vai estar aqui A gente vai encontrar Dois aqui dentro Então o terceiro E o quarto Então a gente vai entrar Vai vir aqui E olha aqui Gente Bem facinho E o próximo Está lá em cima A gente vai subir aqui Onde está o helicópter E aqui está O próximo Então encontramos Quatro de seis Gente Ok Os dois últimos Estão dentro Da coisa de polícia Gente A gente vai entrar O primeiro A gente vai entrar Aqui Abrir a porta E tem um Aqui Olha aqui Bem nessa salinha Então falta O último Que está Atrás In the back room Deixa eu ver Ó Aqui está Acabei de encontrar Os seis Deixa eu ver A coleção Aí acabei Desbloqueando O coração Gente Olha aí Olha aí Uhul Para o próximo Item Que é isso Aqui Você precisa Encontrar Todos Estes Bloquinhos O primeiro Está aqui São nove Então O primeiro Está aqui O segundo A gente vai lá Para o Mall Aqui Gente A gente vai Entrar no Mall A gente vai subir As escadas E vamos ir Para o top Para lá Para cima Ok Outra escada E aqui A gente Segunda O segundo Bloquinho O terceiro Cobo Está bem Aqui Na polícia Gente Podemos ver Ele desde Cima Aqui Vou colocar As escadas Aqui E tentar Subir Gente Será que dá Certo? Oh my gosh Eu acho Que não vai Dar certo Olha Outra pessoa Pode poner Outra escada Oh Consegui Consegui Pulando Eu consegui Aqui Eu vou Colocar Minhas escadas Outra vez E vou Subir Para pegar Essa caixa Ok Esse é o Terceiro Que a gente Encontrou O próximo Está aqui Dentro Da piscina Gente A gente vai Nadar Até o fundo Da piscina Para pegar O próximo A gente Já pode Ver Ele Desde Aqui Ok Encontramos O número 4 O próximo Está Aqui Onde Está Essa Montanha A gente Vai Por Aqui Por Esse Lado Aqui Vejo o item aí por aqui Vamos lá dar a volta Aqui está a nossa caixa, gente Porque é a caixa número 6 O próximo está aqui na escola A gente vai vir por aqui Vamos entrar nesse lado Aqui no teatro E está aqui em cima, gente Deixa eu ver como a gente pode subir aqui Para pegar isto Eu acho que a gente vai ter que usar uma escada Ou algo, porque está aqui em cima Eu coloco aqui Ok Vou dar uma jampiada aqui Ui, consegui Já consegui clicar nele Vai lá, Liniz Do mesmo jeito Conseguimos o número 8 Sim, até É o número 7 Ok Faltam 3, não? Faltam 2 O próximo está lá nessa ilha, gente Por aqui Então vamos lá Vamos entrar aqui Vamos nadar Até o outro lado E aqui está a próxima caixa O número L Está amarelinho Igual a ilha Para a gente não saber onde está Ok Falta um mais, gente Esse é o último, gente Está no supermercado Esse que está de trás da casa de polícia A gente vai vir aqui de trás do supermercado Vocês podem ver que a coisa de polícia está aqui embaixo Aí está Aqui de trás Dessa montanha Aqui Ok Encontramos o último Uau Deixa eu ver aqui no meu armário Gente, que difícil eu conseguir tudo isso, gente Aqui está Esse é o último Que a gente conseguiu Não é o último não, gente Falta mais Esse é A caixa que a gente conseguiu O premium Me perguntei O que a gente vai fazer com isso, né Tanto sacrifício Para encontrar isso Para quê? No final a gente vai ver Se tem alguma coisa Para o último troféu Que é esse aqui A gente vai entrar dentro do Sport Center E cumprir um badge A Olímpica em Trans E a gente tem que cumprir um badge aqui Então Aqui a gente vai fazer Essas coisas Ok Eu ganhei Olha, eu já tenho duas de oito, gente Três Eu tenho que completar isso Ok Quatro São oito Uau Como eu sou boa nisso Cinco Deixa eu soltar aqui Como é que eu faço Como é que eu faço isso aqui Lindo Não, não Como é que eu faço isso, mamãe Como é que eu faço Seis Ok Ok Sete Uh Falta o último Que é esse Oh, mas gente Eu fiquei boa nisso Um Uau Oito Oito Agora desbloqueou Para mim O troféu, gente Vou lá buscar Esse é o último troféu E aí Desbloqueou Eu consegui o último Aqui está Da minha coleção E aí Vamos buscar Essas outras coisas Ok, pessoal O primeiro shell Que é esse aqui A primeira concha Está por aqui Onde está o supermercado Este Não é o que está Na montanha É o outro Aqui Então a gente vai lá Para essa casa de luz Aqui Então a gente vai nadar E está lá embaixo Já podemos ver Desde aqui Esse é o primeiro Das conchinhas Ok Já consegui A primeira conchinha Está na minha mão Que é a primeira Da coleção Aqui A próxima conchinha Está aqui Nesse lugar Aqui na prainha Vamos nadar Aqui embaixo E aí A gente já pode ver Ela desde aqui Olha que linda Essa conchinha Já temos O próximo Item da coleção A próxima conchinha Falta Uma Duas Três Quatro Mais E a gente Vai ter O resto Todas E depois Vamos pescar Gente Você vai vir Por outro lado Da ilha Eu e a Lindsay Clicamos Nessa bolinha E nos teleportou Para o outro lado Não cliquem Se vocês não querem ir E aqui Embaixo Vamos nadar Por aqui Está a próxima A próxima Conchinha Essa de cor verde Olha que bonita Gente Uau Deixa eu nadar Até acima Olha que linda Essa concha E já temos Um item mais Da nossa coleção Aqui está Para o próximo A gente vai voltar Para aquele supermercado Onde está Coisa de luz O farolzinho A gente vai vir Por aqui A gente vai nadar E vamos conseguir O próximo Aqui A gente vai descer Aqui Vamos nadar Aqui embaixo Já aqui Já vejam Aí está E acabamos De conseguir A cor azul Gente Ok Conseguimos A cor azul Olha que bonita O próximo A gente tem que ir Para a ilha Ok Então a gente vai Onde está Os golfinhos E para ir Você precisa De um passe Um passe De golfinhos Que está Aqui Nesse barquinho Mas como a Linzy Não tem o VIP Que é o passe Do golfinho A gente vai entrar Por aquelas pedrinhas Que estão lá Que é outro caminho De vir aqui E a gente vai nadar Vamos entrar aqui Ok A gente vai nadar Onde está Onde está Esse coral Laranjado Aqui embaixo A gente vai nadar Por aqui Onde está Os corals Laranjado Oh Bem aqui Baixando os Colares Laranjado Aqui está Oh Encontramos O coral azul Olha que bonito Gente Aqui está Acabei de conseguir Essa da coleção Que está no inventório Vamos para o próximo Que está aqui também Então a gente vai ver Onde estão Essas bolinhas Vamos descer Entrar aqui Uh Acho que é do outro lado Olha o ursinho É do outro lado É aqui embaixo Daqui Eu já posso ver Ele lá Gente Estão aqui dentro De onde está Essas bolinhas De coral Aqui Aí já estou chegando Olha aí Gente Dentro dessa Dessa caverna Esse é o próximo De cor amarela Gente Olha que lindo A cor disso Uh Amarelo A cor Está super Vibrante Super bonita Você pode ver Aqui A gente conseguiu O amarelo Aqui está E agora Falta o último Vamos para o último Para o último A gente vai nadar Por aqui Aqui está o barquinho A gente vai vir Por aqui Ok E onde que está Essas coisas laranjas Aqui Essas plantinhas Laranjadas Daqui Eu já vejo A coisa ali A conchinha Está vendo A gente vem Nessa direção Aqui em cima Onde está Essas bolinhas E aqui Eu já vejo Esse é o último Pessoal E a cor Alaranjada Se você equipar As outras As outras As outras As outras As outras As outras Ela disse Que a gente afunda Se a gente pegar Todos os Outros Olha aqui Gente Que bonito De cor Laranjada Da cor Dessas plantinhas Que estão aqui É verdade Gente Se eu tenho O shell Na mão Eu afundo Olha aí Uh Mas eu não quero Afundar não Para os peixinhos Gente Você vai pegar A sua vara De pescar E você vai pescar E a gente vai mudar De lugares Para poder pescar Então vamos começar Aqui Como é que faz Para puxar Deixa eu ver Se eu consegui Algo da coleção Uh Já consegui Esse da coleção Eu vou deixar Isso aberto Para vocês Verem O que eu estou Conseguindo Eu consegui Outro Da coleção Uh Consegui outro Talvez Podemos fazer Todos aqui Acabo de conseguir Outro Da coleção Gente Uh Acabo de conseguir Outro Da coleção Este Faltam Dois Não Faltam Quatro Eu vou tentar Por aqui Gente Onde está Esse barco Uh Parece que eu consegui Olha Eu consegui Outro Da coleção Aqui Eu encontrei Este Agora Aqui Uh Encontrei Este Faltam Dois Vamos tentar Aqui Perto Da roda Gigante Porque Elis Diz Que conseguiu Um Por aqui Oh Acabei de conseguir Um novo Ok Amiguinhos Encontramos Quase Todos Os peixinhos Gente Olha a coleção Completamos Quase Todos Só me Falta Este Peixe Que eu Não encontro Em nenhum Mar Em nenhum Lugar Então Esse Peixinho Eu vou Buscar Depois Mas Vocês Continuem Pescando Que vocês Vão Encontrar Esse Último Item E é Isso Assim Que vocês Conseguem Todos os Itens Então Deixa Se inscreve No canal E a gente Se vê No próximo Vídeo Tchau 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 Tchau